E aí, tá olhando o quê? Somos um rumor. Para a maioria não passamos de um déjà vu. Olhem pra cá, por favor. Do qual logo se esquece? Somos o segredo mais bem guardado da galáxia. Eu quero entrar. Há 20 anos, vocês apagaram as memórias dos meus pais, mas não apagaram a minha. Não contratamos, recrutamos. Então quero ser recrutado. Quero saber a verdade do universo. Vistas. Bem-vindo aos Homens de Preto. Homens de Preto? Não, nem me fala. Eu tô trabalhando. Temos um problema em Lula. A gente é bem-vindo a Míber. Oi, fofo. Sai da frente, moça. Cachorrão passando. Vai ficar com o agente H. Bora. O mundo não vai se salvar sozinho. Eu dirijo. Mas... Ah. Era pro volante estar aqui. Ah, não neste país. A Komenian é uma espécie mortal que pode tomar a forma de qualquer um. Até dos nossos agentes. Eu nunca vi isso. Precisamos de mais poder de fogo. Espelho lateral. O que é que eu faço? Que eu jogue isso nele? Uau. Aponta para os bandidos e aperta o gatinho. Tem um espião, homens de Preto. H, tá vendo isso? É só confiar na intuição. Eu quero! Vamos? Achei que tínhamos chegado. Mete o pé, Fred. Você que manda, Dan. Não sabe com quem tá se metendo. Nós protegemos a Terra. E tudo e todos que estão nela. Essa foi maneira. Nós somos, homens de Preto. Tá sugerindo que eu teste a arma mais perigosa da galáxia só por diversão? É. Aperta o botão. Será que se você aumentar um pouco... Eita! Eita!